Deus do céu, que porra foi essa? Eu me espreguiç... Bom, eu fui me espreguiçar. Não sei o que você ouviu. Bom, essa aqui acho que vai ser minha última partida. Meu... Minha última partida, mano. Tô ficando muito cansado. Ah, vai se lascar. Ainda é 11 horas. Ainda é 11 horas, né? Mas eu tô... Mas já faz 4 dias que eu tô virado. Do avesso? Não. Do avesso de não dormir. Que eu não tô avesso. Se eu tivesse só virado do avesso, só desvirar, cara. Ai, que piadão. Mano, essa docinha é a melhor que tem. Para. Bye. Você foi embora dançando? Não, olha o teleporte. Tô olhando. Tchau. Se liga, se liga, se liga. Oi. Você cai e continua dançando, pai. Continua, continua dançando. Olha pra trás, Nito. Olha pra trás. Onde você caiu. Foi, Lilo. Eu vou aí pra minha sentriga assim. Chega, acabou. Tem um cara que tá dançando ainda. Sou eu. Eita. O que que aconteceu? Eu nem vi essas granadas. My gun's bigger than yours. Obrigado. Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu posso tocar o céu. Muito obrigado. Eu respe... Eu nasci, eu morri. Eu posso pisar aqui? Ok, obrigado. Mata o médico, mata o médico, mata o médico. Não ajuda, eu acho. Ui, pega. Ah, puta que pariu. De novo eu tava assim. Ô, Gabriel, eu acho melhor a gente correr daqui. Eu só acho. Eu só acho melhor a gente correr daqui. Eu só acho. Você me fala depois que a merda já tá feita, né, Alexandre? Quando a merda ricocheteia no rabo, o cara fala. Vamos. Isso é meu, obrigado. Ah, vai tomar no... Se alguém ajuda aqui... Ai, meu Deus. A nossa mata infestada de Soldiers. Filha do m****, para de streamer a Sentry. Você viu que eu tomei bem na cara nessa missa com crítica? Ufa. Mano, uu, velho. Eu não quero não, obrigado. É muito bonito, muito bonito. Sim, eu gasto 13 dólares em nós. Aqui eu acho que você vai estar no meu país. 100? Não, não é isso, Nito. Ok, nada. O dólar aqui é 3.5. Se eu for a conta, eu vou dar certo. É como 1.000. Sim, é verdade. Isso é meu, obrigado. Puta, o Heavy morreu. Quase que ele morre. Ah, meu, vai começar com a punheta do Sentry Busters. Você está morrendo dentro do Sentry Busters. Eu estou morrendo dentro. Ah, não é isso. Ah, ele fala isso. Olha, ele está morto, é morto. Destrui! Nice. Ah, outro. Ah, outro. Chute! Ah mano, o Sentry Buster? Pega o Sentry Buster e foi na bunda velho, sinceramente? Isso aqui é meu, obrigado. Ele tá gemendo. Quem? Eu tô escutando ele. It's fine. It's fine. Já foi. I want to get there. Another Sentry Buster is in the area. What the hell. Another fucking Sentry Buster is in the area. Another motherfucking Sentry Buster is in the area. Oh. Kill, kill, kill. I am da shit, bro. I never really was on your side. O caralho, Sentry can. É pra atirar neles ou em mim! To que pariu! Eu realmente preciso... Mas ok Foi nesse momento que ele sabia Ele se f*** Eita que morreu aqui Leticia, entra na frente A minha sentinela, por favor Oi Tira na frente a minha sentinela Os horas aqui já não é nem apelão, né gente? Só tirando o tapa olho já é apelão Não, ele tira o tapa olho e você grita o pudeu Ai ele vem gritando Bankai e você que você faz? Sent e chora! Fiquei sabendo que ele ganhou uma Bankai sim Ganhou A nota é sentinbuster Falei que o Alexandre deu uma sentinbuster? Adoro Volta aqui, não deu Eita plantando Seus louco, não viram esse arrombado não Não Mata esse régua de laqueador Tá travando pra caralho Você tá parado mesmo, velho A gente parece todo mundo de barata tonta Rodando pra lá e pra cá Essa é a intenção, né? Não deixa agora Ai não, 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 o bote só acabou Só acabou É isso mesmo que eu vi? A gente morreu pra uma arma de peixe? Depende do seu ponto de vista Depende do seu ponto de vista O Scout tá com a arminha de peixe, vocês não viram Então sim, ele te deu uma peixada na cara Sim, é a coisa mais vergonhosa que você pode ver hoje Então estamos todos envergonhados Olha, eu não levei nenhuma peixada na cara Eu levei um tiro de revolver na cara Ah então tudo bem, estamos todos envergonhados menos o Alexandre Peguei o Spy Eu deixei ele queimar Ai meu Deus Deixei ele queimar Nossa, ele passou E o Heavy também Estourou Ah, morreu, morreu, morreu Já era Estourou Você morreu com honra Peraí Tá valendo Eu entendi porque a gente tá perdendo tanto Gabriel, você colocou essa porra no avançado Coloquei? Colocou o que? Segura a Tab Olha no canto superior da direita Sim, no avançado Tabinha Cadê, cadê, cadê ele? Eu preciso olhar nos olhos dele Cadê? Cadê você Gaspar? Ah, você está ali Vem cá Gaspar Vem cá Corre não Corre não Gaspar Corre não Corre não fiada puta Vem cá Corre não fiada Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Ó filho Onde vocês estão? Onde vocês estão? Aqui fora Eu tô indo na base Aqui fora aonde? Na base Aqui fora, na base Ué 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 Aqui fora é um campo de futebol Que passageiro e gonça que chama de teleportador? Gabriel Puta que pariu né Tchau, tchau 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 Tchau